É a minha predileta, relaxada na dieta Confiança, só confiança não tá na balança, não tá na balança É a minha predileta, relaxada na dieta Confiança, só confiança não tá na balança, não tá na balança Te pego de mão cheia, gordinha, gordinha É obra de arte, de valor na pintura e na moldura Esquece quem não soube entender, degustar dessa fartura Pra ler partitura não basta saber ler Veste o que quiser e vem me ver 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 Previsível O que tem padrão é previsível Previsível O que tem padrão é previ Previsível, previsível É a minha predileta, relaxada na dieta Confiança, só confiança não tá na balança É a minha predileta, relaxada na dieta Confiança, só confiança não tá na balança Te pego de mão cheia, gordinha, delícia É obra de arte, de valor na pintura e na moldura Esquece quem não soube entender, degustar dessa fartura Pra ler partitura, não basta saber ler Veste o que quiser e vem me ver Previsível, o que tem padrão é previsível Previsível, é previ, previsível, é previsível O que tem padrão é previsível Esquece quem não soube entender, degustar desse que quiser e vem me ver Vai, vai, gotinha, delícia, delícia, gotinha Esquece quem não soube entender, degustar desse que quiser e vem me ver Esquece quem não soube entender, faz o que quiser e vem me ver Vai, vem, vem me ver, gordinha, delícia Vai, vem, 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 vem E aí